Fala aí pessoal, estamos aqui em São Paulo com uma Ferrari F12 TDF, final de semana passado eu gravei uma branca, hoje eu estou gravando uma amarela, no total são 7 no Brasil, eu vou tirar a máscara aqui para o áudio ficar melhor. Bom, vamos lá, esse carro aqui em 2016 acho, se não me engano foi a primeira F12 TDF do Brasil, primeira a ser entregue, eu vou mostrar um negócio que eu reparei na semana passada, eu tinha falado que o escudo dentro da outra era em fibra de carbono, desse daqui não é, aquela outra lá é a única que tem aquele detalhe, Essas aqui, igual todas as outras TDF, tem essa parte aqui em fibra de carbono e esse filete aqui, a cor é de halo triplo extrato, a luzinha de F1 aqui, a versão semipista da F12 Berlinetta, Pode ver que ela lembra bastante a 250 GTO, com esse negócio atrás, esses cortes em cima da roda, interior dessa daqui é tudo preto, com faixa amarela, acho que o interior da outra é vermelho, se eu não me engano é preto, mas é preto com vermelho, E essa aqui também, o símbolo na frente é normal, amarelo, da outra é tudo em carbono, que eu acho que é exclusivo do outro carro no Brasil, só que ela tem, outro detalhe nessa, é que ela não tem a lanterna em fibra de carbono, A outra, se eu não me engano, a outra também é a única no Brasil que tem, tinha reparado, isso aí aqui na frente todas são em fibra, Roda preta, pincel amarelo, selete cerâmica, isso aqui também todas as TDF tem em carbono, Aí ó, só uns 7 no Brasil, essa, se eu não me engano, foi a primeira a ser entregue, Muito linda, quem conhece aí no canal sabe que depois da Challenge Stradaglia, essa aqui é a minha Ferrari favorita, Então ver duas assim, dois finais de semana seguida é sensacional, Muito bonita a cor também, diálogo triplo extrato, uma das minhas cores favoritas da Ferrari, Aqui ó, vou levar vocês no painel, a gente consegue puxar, ó lá, O painel dela, em fibra de carbono fosco, a Ferrari ela deixa a fibra de carbono fosco exclusivamente pros carros semi-pista, Só os carros semi-pista podem ter fibra fosca, ou se eu não me engano, se você pode pagar, mas é tipo um valor absurdo, Pra você ter fibra de carbono fosco em carro normal da Ferrari, Muito top, isso aqui tem na berlineta também ó, esse duto de ar aqui, só que na TDF eles fizeram com fibra de carbono aqui, Muito legal, é isso aí pessoal, foi a primeira F12 TDF entregue, eu tinha outro vídeo, se vocês voltarem o canal aí de 2017, Tem um vídeo dela muito ruim, inclusive eu coloquei música e ficou horrível, então tá aí um vídeo melhor dela, Depois de 3 anos reencontrando ela, E aí E aí E aí Obrigado.